A arrecadação nos primeiros quatro meses de 2021 subiu em 25 estados e no Distrito Federal na comparação com o mesmo período do ano passado. Apenas o Espírito Santo não registrou crescimento de receita. Os dados constam no relatório resumido de execução orçamentária divulgado nesta segunda-feira, dia 21, pelo Tesouro Nacional. Segundo o relatório, as maiores altas de arrecadação do primeiro quadrimestre ocorreram em Roraima, Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás, Sergi, Pelagoas e Mato Grosso. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.